Carai parceiro, tá gato preto e o ião jogando merda na parede, um gatinho de merda é lixo Eita porra, sabe que eu tô vendo visagem? Olha essa música mesmo E partiu, hoje tem revoada, hoje ela vai convocar as amiguinha Partiu, hoje tem revoada, hoje ela vai convocar as amiguinha Novinha, sonhadinha, hoje ela vai sentar pra gente Quando a bala do meu corpo já subiu pra minha mente A bala do meu corpo já subiu pra minha mente Eu sinto de repente, eu quico de repente Quico com carinho na sua pica carente Pedrinho, peridão, a qualidade dos paredões Eu quico com carinho na sua pica carente Eu sinto de repente, oi de repente Eu quico com carinho na sua pica carente Eu sinto de repente, oi de repente Eu quico com carinho na sua pica carente E partiu, hoje tem revoada, ela vai convocar as amiguinhas Novinha, afanhadinha, hoje ela vai sentar pra gente E quando a bala do meu corpo já subiu pra minha mente Eu sinto de repente, o Kiko de repente, Kiko com carinho na sua pica carente Eu sinto de repente, o Kiko com carinho na sua pica carente Eu sinto de repente, o Kiko com carinho na sua pica carente Eu sinto de repente, o Kiko com carinho na sua pica carente Passei ali, agora tava uma patotinha lá atrás De gel, de menina desivagem Igual o DJ Lima, junto mais de bebê, jogando merda na parede Meu carai, boca de velho Ou chamo o Sega, nove treinta e sete 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 oito Um vinte e quatro, três treinta e oito É o nome do escritor, de Jordão Marcolino e Bruno Pancada Aredão, que som é esse? É o nome do escritor O treinta e oito O treinta e oito Transcrição e Legendas Pedro Negri